Os cara cata e bate mil por cento, só pra falar, eu sou uma arqueira de mil por cento, mas não grita, se não grita isso aqui não funciona, alguém fala pro cara, se você não gritar isso aqui não serve de nada, isso aqui é casadinho, mano, mano, sem zoeira, eu acho, eu acho, deixa eu ficar quieto, deixa pra lá, doideira, essa conta aqui tá meio complicada, porém vale, lógico que vale, 150 é o level muito bom, arma T3 é roubada, é, tem os patch lenda tudo certinho, bonitinho, vale, vale, mas tem que dar uma arrumada aí, é que sabe o que acontece? Essa conta, ela deve ter status bem melhores, na verdade, o problema é que os cara tem a mania, muitas vezes, de embalar com o set de fake power só pra subir poder, útil no 10, sim, sim, 10 skill mais útil no 10, 18, 15, 15, não tá ruim aqui, tá bom na verdade, tá bom na verdade, os status baixos assim, cara, 400 mandado, tá legal, cara, a conta é boa, se for ver, quase 1200, não, tem 1200 codex, tem 1200 codex, 1200 codex, cara, a conta é boa, só que os status tá ruim, mano, tá ligado? Então, aí que tá, mano, eu acho, mano, os caras são muito loucos, mano, os caras catam uma conta dessa e mete-se o set de fake power, ó, vamos ver as pedras. Baralho 1 ativado. Pior que não tá casa de vida não, né, mano? Cara, o cara tá cheio de pedra azul, que dá muito dano crítico, tá vendo, ó, muito dano crítico. Cara, ele realmente tá full dano crítico, mas, mano, as pedras dano crítico não dão crítico, cara. Pé, isso aqui tá bom, mano, mas isso aqui tá horrível, isso aqui não funciona sem isso aqui, tá ligado? Tem que dele só os pedaços místicos. Mano, assim, ó, eu não vou falar nada, porque, tipo assim, eu não falo nada não, mano. Tchau, ó, mas os status tá meio complicado isso aí, cara. Nossa, entendi. O cara meteu os pedaços místicos amarelos, quer ver? Nossa, é isso, o cara colocou todos. Meu! O cara tacou todos os bambus que tinha, mano. Galera, na moral, você vai vender, mano, a tua conta de PvP, bota o set de PvP, mano. Não bota fake power, porque quem vai comprar hoje em dia não compra mais a conta só, porque tem patch lane dos bagulhos. O cara tem um status bom. Essa conta tem status melhor. Essa conta deve ter mais de 3k de crítico tranquilamente, na minha opinião. Não só por isso, é todas as coisas também. Mas, pô, véi, tá ligado? Não, não sei se tem 3k de crítico não, porque as pedras aqui, véi, O cara meteu os de dano crítico pra bater 1.000% aqui, ó. Mas, mano, o que adianta ter 1.000% se você tem dos 2.600 de crítico? Vai critar os caras 250k, 260k. Ó, as pedras dando crítico dele. Crítico dando crítico, muito bom. Nossa, essa pedra é excelente, cara. Caraca, que pedra boa da pega, mano. Não é possível, mano. Tem uma coisa errada. Essa pedra é excelente. Vamos ver essa outra. Dano crítico, dano crítico, habilidade. Não tem evasão de crítico, mas não tem crítico. Essa outra aqui. Crítico dando crítico. Excelente essa pedra. Muito boa. Essa não tem crítico. Essa não tem crítico. Mano, pedra no crítico sem crítico, mano, não é complicado, véi. Não tem crítico. Cara, ele tem duas pedras muito boas e o resto não tem crítico. É isso. O cara tem duas pedras roubadíssimas e as outras não tem, véi. Realmente, aquele lá é o crítico dele. Não tem, não tem, ó. Eu vou olhar todas as pedras. Eu vou olhar as de cima também. O cara não... O cara tem duas pedras roubadas de crítico. Essa aqui ele não tá usando, né? Mas tem crítico também. Tipo, se botar tudo as coisas que tem, ele deve catar uns 2.700 de crítico, tá ligado? 2.800, talvez. Mas, mano... Não, aquela... Eu... Peraí. Não, aquelas duas pedras ali estão roubadas demais. Muito boa, véi. Mas, mano... As outras 6, véi, não tem pedra de crítica conta, mano. E é foda, porque, tipo assim... Pô, mano, o Karakata soca 1000% de dano crítico. Isso não funciona se você não tiver crítico. Aí você fala, pô, mas aí tem evasão, evasão de crítico. Mano, eu tenho uma... Mano, eu tenho... Esses 4 status aqui meu é bem maior, véi. Consideravelmente. Precisão, acho que eu tenho mais. Aqui, eu... Nossa, tem muito mais aqui, cara. E aqui também, tá ligado? Tipo... É que o cara... Mano, a conta não tem pedra, véi. Eu acho que é pedra o problema da conta. Que equipamento tá bom? Mandala tá boa. Skills tá excelente. Petit tá muito bom. É uma conta, cara. Porque a parte, cara, tá feita. O cara vai ter que estourar umas 200 pedras com uma conta, tá ligado? Ver as Spectre. Eu acredito que tá dando esmagamento, monstro, habilidade. Mano, o cara atacou tudo pra dentro, mano. Até pedaço místico de ataque de monstro, HP e monstro e feitiço ele tacou, mano. Aqui, ó. Mas, cara, assim, eu vou te falar, a conta é barata, velho. Pelo que a conta tem, é barata. Só que você vai ter que dar um banho de loja de pedra e pedaço místico na conta. Petit tá muito legal. Skill tá muito legal. Mandala tá muito boa. Relíquia tá muito boa. Tá ligado? X, Constituição e Starla é muito legal. Bem legal mesmo, equilibradinho, tá ligado? O problema é pedra e pedaço místico a conta mesmo, mano. E pra você ver como que dá diferença, né, velho? Realmente. É que eu vou dizer, quantos críticos você acha que é ok? Cara, assim, ó. O crítico, galera, depende muito de pedra. Ou de encantamento. Mas, normalmente, você vai usar encantamento pra outras coisas. Não só pra crítico. Talvez um ou outro, né? Mas, eu não lembro, é level 90, quanto que é o ideal. Mas, assim, crítico, cara, quanto mais, melhor, você vai perceber. Porque, tipo assim, chega um certo momento que você não precisa mais. Só que, mano, isso aí é nível, tipo assim, mano, butcher. Que os caras veem quanto de crítico precisa e o resto distribui outras coisas. Pra nós, meros mortais, críticos sempre que nós... Nós vai tentar e vai faltar sempre, tá ligado? Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoens.com.br